Bom dia pessoal, bem-vindos de voltas ao canal Castelo, onde a casa é de Ferreira, mas o espeto é de aço. Deixa eu... vou tirar a máscara aqui, pro som sair melhor, senão sai bem abafado, tá? Tô aqui hoje entrevistando Marquinhos, né? Eu só conheci como Marquinhos, né? Mas qual é o teu nome inteiro? Meu nome é Antônio Marques. Antônio Marques, mas o pessoal chama de Marquinhos, ele é aqui de Anápolis, tá? Foi recomendado pelo pessoal aqui de Goiânia, que eu conheci o Diogo, da Feira Goiânia de Cutelaria, e foi muito bem indicado, né? E se você liguei, você topou, tô aqui conversando, tá? Marquinhos, conta um pouco da tua história, como é que você começou a sua vida profissional e como é que você chegou na cutelaria? Me conta um pouco desse teu início aí. Felipe, primeiramente é um prazer estar recebendo você aqui na minha oficina, agradeço. E assim, a minha história, ela vem desde os 14 anos. Eu sempre tive facilidade para trabalhos em madeira. Aí eu fiz um curso no Senai, em mercenaria, depois passei pelos entalhes, né? Interessei pelos entalhes. E na verdade, na verdade, essa parte da arte, né? Que eu já tenho bastante, 16 anos que eu trabalho, foi na aeronáutica, quando eu servia a aeronáutica. Você começou a fazer isso? Foi. Comecei a fazer esse trabalho de arte, trabalhar com arte mesmo, né? Entendi. Pessoal, o Marquinhos estava me contando aqui que ele teve dificuldade no início, né? Quando você começou com mercenaria, que o pessoal não ensinava, né? Isso. Se dane, se vira ele e faz sozinho. E ele sempre teve essa motivação para ir aprendendo e correndo atrás. Foi quando, da marcenaria, você começou a gostar de fazer entalhes, né? Isso mesmo. Então, olha só, pessoal, a qualidade desse material, o acabamento é espetacular. Mais bonito que muito cabo de faca, boa, né? É uma cabeça de águia, né? Bia. Bia, né? Uma arpia, né? Bia. Olha, as máscaras, tá? De teatro, né? E, pessoal, pode não parecer, mas todo esse material foi feito em madeira, tá? Parece que é uma resina, parece que é plástico. Eu até achei, quando eu cheguei, que era um material de montagem de revel, né? Por causa da cor, por causa da... Mas o nível de detalhe, os frisos das asas, os frisos da cabine, tudo feito em peças de madeira encaixada e depois pintada. É de um cuidado, de uma qualidade ímpar, viu? E, sem dizer, né? Isso aqui, algumas cópias... Isso aqui já são cópias, né? Porque a parte de madeira não está aqui. Mas isso saiu a partir de um molde de madeira. Olha a qualidade desse trabalho que o Marquinhos faz. E o Marquinhos, olha aqui, esse aqui também, olha, esse avião, né? Ele também é uma réplica de um trabalho que foi esculpido em madeira, mas um padrão de qualidade impressionante. É até difícil de acreditar, se eu não estivesse pegando aqui, eu não acreditava que isso tinha sido entalhado à mão. E esse daqui, o que que é, Marquinhos? Esse aqui é o símbolo do segundo e do sexto, né? Que é onde você serviu. Foi, onde eu servia. E esse aqui é um troféu dos mais símbolos, né, que eu fazia. Esse aqui está uma pintura envelhecida, né, cor de ouro. Ah, que você também produziu troféus, né? Isso. Ele também se estabeleceu nessa época do trabalho artístico, ele também fazia troféus, né? Muito fera. Bom, e continuando, aí você estava nessa parte de artesanato, vamos dizer assim, de entalhe em madeira. E como é que você continuou, como é que você chegou na cutelaria? Cutelaria, essa história já tem mais ou menos de oito a dez anos. Tá. Que eu precisei, trabalhando nessa parte dos troféus personalizados, eu precisava de uma peça de bronze, que eu ia dar um banho de ouro nela. Certo. E o pessoal não estava conseguindo fazer a fundição com a qualidade que eu precisava. Tá. Eu procurei um torneiro amigo meu, e ele falou que conhecia um rapaz, o Tiago Silva, que tinha uma forja que poderia me ensinar a fazer a função do metal, né? Certo. Aí fui atrás, foi aí que eu conheci o Tiago Silva. Aí desde lá eu acompanho o serviço dele, mas até então não tinha interesse pela cutelaria ainda. Certo. O interesse mesmo veio em dois mil e dezoito. Entendi. Quando eu fiz o curso com ele. Você fez o curso com o Tiago Silva. Com o Tiago Silva. E de lá pra cá, então, você só vem aprimorando o teu trabalho, né? Vocês vão ver depois o trabalho dele muito bonito, muito bem acabado. O Tiago Silva, né? Ele, no começo, ele dava o curso, né? E depois ele parou. Em dois mil e dezoito, ele falou pra mim, Marquinho, vamos fazer faca. Você tem o Tom, vamos fazer faca. Eu, rapaz, não vou mexer com isso. Aí ele falou assim, se é o único que eu vou te dar o curso, eu vou usar meu material, vou usar minhas ferramentas, e eu não vou te cobrar um centavo. Aí não tem como recusar, cara. Poxa, legal. Não tem como recusar, realmente. Legal, muito bom isso. E aí, de lá pra cá, foi só, como se diz, só trabalhando na cutelaria mesmo. E hoje você vive só de cutelaria. Só de cutelaria, graças a Deus. Muito bem, é muito bom. Eu sempre gosto de ouvir essas histórias e ver que o pessoal realmente consegue virar a chave. E fazer da cutelaria não só um hobby, mas uma, assim, ou um trabalho de arte, mas uma profissão. Ou seja, fazer o que gosta e viver disso, que é excelente. E de lá pra cá, ou seja, depois que você começou a mexer com cutelaria, você vive disso, como é que tem sido a tua história, agora, como profissional da arte de cutelaria? Bom, assim, no começo é sempre um pouco difícil, né? Você não consegue valorizar suas peças enquanto não tem conhecimento, né? Sim. Mas, assim, graças a Deus, hoje já estão bem valorizadas. Ou apenas com dois anos de cutelaria, né? Sim. Já vendo facas, um preço bem... Ótimo. Muito bom. Muito bom. E você já participou de feiras, como é que você participou? Você vende mais de feiras, você vende mais pela internet, como é que hoje está o teu mercado? Mais pela internet, pelo grupo de leilão, né? Tá. Foi aí que eu fiquei mais conhecido. Em 2019, participei do primeiro encontro de cutelaria, que foi organizado pelo Diogo, né? Certo. E lá eu conheci vários cuteleiros. Sim. Eu, o Thiago, a gente participou. Conheci vários cuteleiros. E... Você esteve lá? Sim, tive. Eu, sempre que eu posso, eu visito os de São Paulo. Só não dá, às vezes, para ir no Rio Grande do Sul, ou mais no Sul. Mas, São Paulo, Brasília e Goiânia, eu estou sempre. Aí, em novembro, né, eu não pude participar do Salão Brasiliense, por problemas financeiros, né? Exato. Não tinha como participar. E, graças a Deus, em novembro eu consegui participar do Salão Paulista. Tá, joia. Lá na Casa de Portugal? Isso. Lá mesmo. Também estive lá. Pois é. É muito bom. Muito bom mesmo. E aí, então, de lá pra cá, agora você está se profissional, cada vez mais você vai participar de mais salões, você está mais com o trabalho conhecido, valorizado, não é isso? Graças a Deus, graças a Deus, eu já consegui uma mesa no Salão Brasiliense, no Paulista também consegui. Ótimo. Silvana Mouzinho, né? Silvana Mouzinho. Tem um apoio excelente. É ótimo também. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Vamos começar agora, pessoal. Vamos começar agora, pessoal. Vamos dar uma parada e vou mostrar aqui o material que ele produz para vocês verem. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Essa foi a primeira faca forjada dele, né? Do Tiago, do Maquin, sozinho, né? Isso, foi. Esse aqui ele disse que vai guardar para a história, né? O primeiro sucesso dele. Aqui uns exemplos. Aqui já um trabalho já semi-acabado, né? Um design muito bom. Eu gosto desse desenho. Jóia. E aí vamos começar aqui, ó. Pessoal, esse aqui foi o primeiro trabalho dele, tá? Primeira faca, né, Maquin? Foi a primeira. Essa foi a faca do curso. A faca que ele fez no curso com o Tiago. Olha só. Tem um tom aqui mais escuro, né? Bem acetinado. Bonita. Tá vendo? Essa faca aí, ô Felipe, eu... Opa, pode falar. Eu tinha vendido ela no leilão. Vendi com um cliente lá do Paraná. Aí me arrependi, né? E aí peguei ela de volta. É mesmo? Pera. Essa... Olha a qualidade desse acabamento da guarda escurecida, né? É fosfatizada essa guarda? É. Essa aí foi, na verdade, oxidada. Oxidada, né? Tá. E essa bainha? Você que fez também? Sim, essa bainha foi... Eu fiz. Olha, excelente trabalho, gente. Essa também foi a primeira bainha. Padrão de qualidade, primeira bainha. Cara, pro primeiro trabalho, tá de parabéns, viu? Tá lindo, lindo mesmo. Eu tô mostrando aqui os detalhes com a luz. Vamos lá. E essa daqui? Essa já foi vendida de um cliente lá de São Paulo. Uma Pucco, né? Uma farinha mais simples. Só que coloquei uns detalhes aqui no cabo. Olha o detalhe aí, gente. Bonito, viu? Muito bom gosto, viu, Marquinho? Muito bom gosto mesmo. Acabamento esmerado. E assim, pelos teus trabalhos com aqueles modelos de avião, a gente percebe que o trabalho manual é o teu forte, né? Esses acabamentos, olha que qualidade de faca excepcional. Sempre gostei desse trabalho manual, né? Com madeira, né? Sim, e você tem jeito, né? Tem... Olha assim, gente, esse esgrinado aqui, ó. Ó. Cacetinada. Bonita. Olha a qualidade aqui da junção com a guarda. É, eu tô impressionado. Realmente. Um detalhe, um detalhe desses... Das linhas, né? Precisas, ó. Muito bom mesmo. Cara, você tá de parabéns, né? Obrigado. E essa daqui? Ó, mais um trabalho desgrinado, com esses... Esse detalhe aqui interno, parece uma marteladinha, né? Isso, na verdade é uma marteladinha mesmo. É uma marteladinha que chama? Então eu falei, mas acertei o nome. Isso. Cara, muito bonito, viu? Ó. Cara, essas linhas, as linhas que ele faz, são muito precisas. Muito bem acabadas. Essa daqui, que é um trabalho em parceria com o Thiago. Isso. Ele fez o damasco, né? Vocês podem ver o detalhe do damasco, tá? Também é um perfil muito bonito, eu adoro esse perfil assim, mais fino, né? E vocês podem ver a qualidade desse cabo. Você já trabalhou com um guarda de arma, né? Isso, trabalhei. Então tá aí que vem essa capacidade de produzir esse desgrinado com essa qualidade, que não é fácil. Trabalhei 16 anos com armas. Eu vou mostrar pra vocês as ferramentinhas dele, né? Que são específicas pra eles. E esse daqui foi o Salão Paulista de Cotelaria de 2019, do ano passado. Lá na Casa Portuguesa ele ganhou como melhor iniciante. Tá? Muito bonito e muito gratificante, né? Saber que o trabalho da gente é reconhecido com qualidade, né? Com certeza. Hoje então, sempre você tá vivendo desse produto, desse material que você faz. Excelente, cara. Muito bem e parabéns, mais uma vez. Deixa eu tirar, porque... O óculos é só pra não. E agora, pessoal, é o nosso momento oficina. Vamos lá, começar aqui, né, Marquinho? Essa aqui é a bigorna dele. Aqui, ó, bigorna 40 quilos, metal mach, né? Aquela bunda estreita. Vamos ver pra cá. Essa aqui é a foja nova dele, né, Marquinho? Isso, essa aí nem foi inaugurada. Nenhuma foi ligada, ó. Tá novinha. Então vocês podem ver, mas é já grandinha, né? Dá pra fazer um belo trabalho. E essas talas de madeira. Isso aí é a base desse martelete, só que eu achei ela muito alta, né? É, né? Aí eu coloquei uma madeira mais firme. Perfeito. E um tarugão, hein? Madeirão, né? Gente, isso daqui, ó, vai ser o novo projeto aí do Marquinho. Marquinho tem uma tendência a construir essas próprias peças, né? Que nem o Kigami e outras. Essa daqui vai ser a prensa hidráulica dele, ó. Um motor aí de uns 7 cavalos. Essa é a base. E olha isso aqui, gente, que espetáculo. Esse martelo mecânico aqui, ó. Ele ainda tá funcionando. A gente vai ligar aqui pra dar uma olhada. Ele tá fazendo a reforma. Então todas essas peças aqui, ó, mais escuras, já foram revisadas, tiradas as folgas, refeitas, né? Não é não, Marquinho? Isso. Essa peça aqui mesmo, eu tinha que fazer outra. O excêntrico aí? Isso aqui, eu coloquei um... Fiz uma adaptação, coloquei um rolamento de roda de gol. Ah, é? Pra guardar bastante peso, né? Tá. Durar bem mais do que o omejo. Só o mancal, né? Só o mancal. É, beleza. Olha aqui, eu acho lindo esses marteletos, cara. Pela estética, né? Que ela... Estilo ferramenta antiga, essa estética é interessante, filho. Você pode ligar ela aí pra gente... Posso. Sentir a pressão, Marquinho? Uma baterinha aqui. E o motor, Felipe, que eu achei interessante. Só um cavalo e meio. Um monofásico, né? Isso, um cavalo e meio. Troca aí, beleza. É por causa da mudança de torque da polia, né? Isso. Olha lá, gente. Espetacular, olha esse controle. Espera. Muito bom. Pode desligar, Felipe. Tá. Muito interessante. E os vizinhos reclamam? Rapaz, ainda não. Até hoje não. Hora que você trabalhar com esse empesado, talvez, tá? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. A gente vai ver agora aqui uma ferramenta que ele pegou uma base de retífica, né? Isso. E fez uma adaptação aqui, onde ele construiu uma mesa eletromagnética feita com transformador de forno e micro-ondas, não é isso? Isso. Só que adaptado pra 12 volts, esse caso aqui. Era pra 12, agora tá com 24 volts. 24 volts, é. 24 volts. 24 volts foi o que funcionou melhor. Gira ali pra gente, mostra funcionando ali, Marquinho. Aí, ó. Aí você mexe a manivela, ó. Vai e volta. Olha que espetáculo, gente, ó. Muito bom, hein? Vocês viram que o Marquinho gosta de adaptar e fazer. E o teu apoio é sempre o Thiago, né? Sempre o Thiago. O Thiago sempre dá o seu porte. Na verdade, essa aqui foi o Thiago que fez. Eu ajudei ele montar, na verdade. Essa parte ele fez ela sozinha. A gente fez os testes, né? Com as fontes. Sim. Aí a que deu mais certo foi essa de 24 volts e ele fez. Aí ele comprou outra e eu acabei ficando com essa. Tá ótimo. E aí, continuando aqui, ó. Uma serra de fita, né? E conta pra gente, Marquinho, o que que é essa peça que tá aqui em cima da mesa? Pai, isso aqui é uma mesa pra guarda. Pra fazer guarda? Pra fazer guarda, isso. Eu aproveitei a mesa de integrais, né? E fiz essa adaptação nela. A lixa passa aqui e aqui é regular de acordo com a necessidade do coteleiro. Você tem alguma guarda aí? Só pra o pessoal entender qual a posição que a guarda fica, né? Deixa eu pegar ela. E ele me mostrou, gente. Ele inverte a rotação da lixadeira pra que a lixa venha de baixo pra cima, pra não morder a guarda. Então, quando a guarda entra aqui, a lixa tá rodando neste sentido, subindo. E aí ela não morde a guarda, né? Vamos lá. Só mostra a posição que fica. Olha lá, gente. Deixa eu tentar pegar bem detalhezinho. Olha lá, ele bota e ela fica lixando e ele consegue fazer o movimento lateral pra fazer o acabamento bem controlado. Interessante mesmo. Essas adaptações aqui são as melhores, né? E aí você regula. Vocês viram? Ele regulou a abertura aqui, ó. Bem juntinho. Aí vai abrindo, ó. Dependendo da guarda que você queira fazer. Isso. Dependendo do detalhe que você queira fazer. Excelente. Muito bom. Essa aqui é uma lixadeira também que vocês fizeram, não foi? Foi. Há uns oito anos, né? Que você me falou. Isso, até uns oito anos que você fez. E aqui, ó. Ficou pronta. A bancada de furação vertical dele, tá? Isso daqui é uma serra, só pra serra comum, né? E essa mesa de furadeira vertical, horizontal, né? Isso. De furação que ele usa pra fazer o furo dos cabos, né? Com a movimentação desta alavanca. A mesa anda no sentido longitudinal do eixo. E a alavanca lateral faz o movimento lateral quando a gente quer fazer rasgo, né? Rasgo em madeira. Muito bom. Muito interessante essas ferramentas ali, ó. O suporte, como eu sempre esqueço no nome da base da bigorna. Com os martelos dele ali, o sepo, exatamente. O sepo com as tenazes e uma fita. Beleza, gente. Gente, olha só. Agora falando um pouco de ferramentas antigas, ó. Mais um que tem história aqui com ferramentas. Mostra pra gente aqui, Marquinhos. O que é esse armáriozinho aí com vários forrões? Isso aqui é só um jogo de fórmulas pra entalho. Tem 35 anos que eu mandei fazer aço 5200. Na época eu conhecia como capa de enrolamento. É isso mesmo, é isso aí. Aí. Olha só, gente. Tudo mandado fazer, né? Tudo. Tudo artesanal. E hoje em dia você não usa mais isso aí só como história, né? Só como história. Muito, dificilmente eu uso. Muito fera. E pra quem tem curiosidade de como o Marquinhos faz esse trabalho de exigrinado aqui, espetacular. As ferramentas são essas, ó. São esses formões, né? Chama formol ou... É... Ferramenta de exigrinar. Ferramenta de exigrinar, né? Isso aqui é pra iniciar o trabalho. Deixa eu pegar... Deixa eu ver se eu pego com a luz aqui um detalhe. Mas... Vamos lá. Deixa eu... Tentar aproximar aqui aí. Agora eu peguei. Aí, tá vendo, gente? Parece uma... Uma mini grosa. Uma lima. Né? Que ele vem longitudinalmente. Na verdade o movimento é neste sentido. Deixa eu só diminuir. O movimento é neste sentido, certo? Ele vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. E aí ele encaixa nas peças, tá vendo aqui? Como eu tô filmando, ó. E a peça desliza arrancando pedaços da madeira. Aí você tem de um, de dois, né? Isso, de dois. Esse aqui é pra gente iniciar o contorno. Pra primeira linha, né? Tá. Você faz a primeira linha mesmo. Pra fazer o delimitador, né? Do trabalho, né? Isso. Aí você faz uma linha e depois já vem com essa, ó. Duas. Deixa eu mostrar aqui, gente. Botar aqui na mesa, acho que eu consegui um foco melhor. Olha só, gente. Olha lá. Duas linhas, tá vendo, gente? Aqui pegou bem. Essa aqui já é três? Três. E essa aqui, ó. Já três linhas. E com isso aqui ele vai ganhando tempo. Porque ele encaixa na primeira que já tá feita e faz mais duas, né? Isso. Exatamente. Isso eu lembro que quando eu fui atiradora eu gostava de, como eu sempre gostei de ferramenta. Eu pesquisava quais ferramentas que o pessoal usava, né? Pra fazer cada trabalho. E essa aqui é o quê, mano? Essa aqui, Felipe, é pra finalizar. Ah, só pra dar acabamento. Porque ela é mais detalhada, né? Ela é mais delicada, né? Os dentes são mais delicados. Mais delicados e mais abertos. Ah, entendi. Aí você faz o acabamento desse padrão de diamante aqui, não é isso? Isso. Aquela última ferramenta lá é pra dar o pontiagudo em cada prisma desse, né? Ah, perfeito. Pra dar a pontinha, né? Isso. Muito fera. Os outros são só pra entalhar o friso, né? Ou seja, o caminho. E essa última peça dá esse... E essas pecinhas pequenas aqui? São pra quê? Isso aí são os minis formões que eu fiz de lima agulha. Tá. Essa aí eu já uso pra fazer essa parte. Pra fazer a parte de entalhe, né? Isso. Tá certo. E a marteladinha? A famosa marteladinha você faz com o quê? Essa marteladinha é com... Aqui a ferramenta aqui, ó. É o martelinho e o punção. Isso. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra filmar aqui, pra só pegar um detalhe aqui. Mas é um quadriculado, né? Na cabeça do punção. Não é isso? Isso. Exatamente. Eu usei uma lima de zingrinar pra fazer essa... A cabecinha. Isso. Ah, pra fazer o entalhe do... Aí você vai dando as pancadinhas... Isso aí só, batendo aqui. Tá ótimo. Muito interessante. Eu gosto de ver se... As ferramentas que se usam pra produzir esses... Excelentes, né? Os trabalhos que a gente... Bom, gente. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma ótima entrevista. Né? O Marquinha aqui de Anápolis. Esse excelente trabalho que ele faz aqui. Mesmo há pouco tempo. Um padrão de qualidade impressionante. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Marquinha, dá a sua mensagem final. Se você tiver um conselho pra alguém que você aprendeu aí ao longo do teu tempo de cutelaria ou de vida, pode falar com o pessoal aí. Felipe, é assim, eu tenho um... Eu que tenho que agradecer, né? Pela oportunidade de estar apresentando minhas peças, né? E como, assim, foi dita ao longo aqui da entrevista, a gente não pode desistir, né? Do objetivo que a gente tem. Tá. Porque isso aqui mesmo, eu aprendi praticamente sozinho. Pessoal, eu não tava querendo me ensinar, né? Sim. Eu aprendi sozinho, então a gente não pode desistir. A gente tem que seguir em frente. Tudo bom. Isso mesmo, gente. Passar pra frente é importante. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer inscrição no canal. Tá? E até a próxima, a gente com mais alguns cuteleiros. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 O que é isso?